Um sistema potente, eficiente, que pode te ajudar na árdua tarefa de limpar e sanitizar muitos barris de cerveja. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil, e hoje um review aí de um equipamento muito interessante, que pode te ajudar de fato, é uma bomba, e com os acessórios vira de fato uma lavadora de barrisca, automatizada é plugar e deixar a maquininha limpar e sanitizar o seu barril. E o sistema funciona a partir dessa bomba, é uma bomba submersível, tem uma potência bacana, em tese aqui são 2 mil litros por hora, e a coluna de água que pode chegar a fazer é de 3 metros e meio, entre aspas, depende da espessura do cano, mas enfim, de fato é uma bomba bem legal, bem potente, para gerar aquele spray bem forte, bem intenso dentro do barril e limpar ele inteiro. Esse sistema da Kegland, ele vem com alguns outros acessórios, que aí você pode conectar ball locks e limpar também a saída e a entrada do seu post-mix. Tá, tem as imagens aí, eu peguei esse carinha aqui, com meu amigo Ranizio, lá do Brew Pub do Cabra, aqui pertinho de casa, eu gosto bastante de colar lá sempre. E eu vi esse sistema e eu falei, cara, me empresta rapidinho, eu juro que eu não quebro, eu vou fazer um review que pode ajudar algumas outras pessoas a decidirem se vale ou não vale a pena. O que eu percebi é que essas conexões para ball locks não são muito necessárias, beleza, você quer fazer aquela jatada intensa no tubo pescador e tal. Eu percebi que só você deixar conectado dois ball locks no gás e na saída de líquido, que de qualquer forma vai passar o líquido sanitizante por dentro, porque é um jato muito intenso internamente. Outra coisa interessante é que, pô, serve também para fermentador, serve para tudo quanto é tipo de barril, então é um negócio que não é uma única função, pode te ajudar em outras tarefas. Mas, aqui como vocês sabem, a gente sempre fala das vantagens e desvantagens, todo equipamento vai ter isso. Então, agora vamos falar de vantagens, falar de coisa boa, notícia boa, para você se empolgar e depois cair de cara. A grande vantagem é que é um sistema muito simples, é você encher o balde com sanitizante ou detergente e tal, e plugar, colocar o barril, já era. É deixar recirculando e que o tempo vença a sujeira. E uma coisa que eu vi o Ranizio fazendo lá no Brew Pub dele e tal, é que agiliza muito quando você tem muitos barris para limpar e sanitizar. E ele faz tudo sozinho lá, então eu imagino uma pequena operação, um Brew Pub como o dele, ou um cervejeiro caseiro que faz umas levas grandes e tal, e cara, ficar lavando cada um dos barris e enche, vira e tal, fica pesado, vai custar as suas costas. Relativamente, ele é de baixo investimento. Não sei se você já viu, mas tem máquinas automatizadas, lavadoras de barril e tal, que é uma fortuna. Isso daí é só para um setup industrial grandão mesmo. Daí compensa, mas pagar 30, 40 mil reais, enfim, claro que essas lavadoras profissionais têm um monte de features, faz um monte de tipo de lavagem, lava o sifão, enfim, faz o carnaval todo. Daí para um cervejeiro um pouco menor, não vai compensar esse investimento. Então, de certa forma, é de baixo custo. Outra vantagem é que permite uma limpeza com detergente, com vênish da vida e também sanitização. Então, é bem interessante aí, você pode fazer as duas etapas, claro que separadamente. A última vantagem é que, como eu tinha falado, vai servir para vários tipos de barris e também fermentadores. A coluna de água que faz é bem grande, então eu testei todos os fermentadores aqui, fez um splash vigoroso, um spray lá dentro muito bom, e com certeza vai te ajudar na tarefa de limpar e sanitizar depois da fermentação. Bom, mas nem tudo é vantagem. Vamos falar de coisas que vai te desanimar um pouco, daí você vai ver que talvez não seja tão necessário ter um negócio desse. Uma parte que eu reparei e vendo o Hanis mexer e tal, reclamar, é que não tem interruptor, tem que toda hora ficar lá, vai, puxa da tomada e não sei o que. Daí você tem que trocar de barril, você tem que tirar da tomada, trocar o barril, daí ligar. Se tivesse um interruptorzinho, uma coisa simples, ajudaria muito, principalmente quando você tem muito barril a ser lavado. Uma outra desvantagem é que o preço comercial desse negócio não compensa tanto assim não. R$280,00 e tem aquele frete absurdo lá do AliExpress, da loja da Kegland. O problema é que esse balde vai junto, balde de 15 litros, e transportar isso aqui, claro, tem também o suporte, é de nós e tal. Mas assim, eu não pagaria esse preço para um equipamento tão simples em tese. Sabe por quê? Porque dá para você montar um seu desse, cara, pega uma bomba submersível aí, dessas de drenar, piscina, lago, você consegue achar, de repente você pega uma ousada, mas que seja potente, tá? Esteja nas especificações parecidas com essa, ou que faça uma coluna d'água interessante, e daí você faz o seu, e é só colocar um cano de PVC. O Hanis até tirou o spray bolzinho que tinha dentro, não precisa. É um tiro forte de canhão aqui, que vai fazer um spray da hora lá. Então, você conseguiria fazer, por bem menos, um equipamento como esse. Daí se você quiser colocar um T, fazer saídas e tal, faça. Mas eu não acho que compense pagar tudo isso, né? E principalmente se você tem apenas um barril, você vai lavar ele uma vez por semana, ou cada duas semanas. Aí não faz sentido nenhum. É melhor você pegar um outro equipamento que eu recomendo, que é essa varinha aqui, spray wand. E isso aqui faz um jato potente também. Só que você coloca, não vira de ponta cabeça. Mas dá pra você segurar de ponta cabeça. Enfim, eu uso direto pros fermentadores, isso aqui é potente pra caramba. É muito mais direto ao ponto. E não precisa de tomada. Claro que a pressão não vai ser tão intensa quanto essa bomba, mas, sinceramente, eu posso até conectar aqui, sei lá. Fazer uma gambiarra da gambiarra. Eu acho que pra um cervejeiro caseiro comum, que faz seus 20 litrinhos, compensa mais esse outro equipamento, que tem link na descrição, tem vídeo no canal, do que comprar essa bomba aqui. Uma outra desvantagem é que se o seu equipamento tá com muita craca, só ficar batendo uma reciculaçãozinha, não vai tirar. Você vai ter que deixar de molho, com detergente mais forte. Não vai ser isso aqui que vai salvar um equipamento muito sujo. É mais ou menos isso, as vantagens e desvantagens. Eu acho que é um equipamento interessante, funciona. Mas, assim, é pra um cenário um pouco específico, né? Você tem uma produção muito grande, faz 100 litros, 150, ou é uma mini fábrica de cerveja, uma nano cervejaria, e não vai ter aquele investimento pra comprar. Uma lavadora profissional de barril. Então, mete um cara desse, tenta tirar a sujeira primeiro, bater uma água nele, e daí faz a sanitização, de modo simples, joga uma solução de pack, deixa recirculando 10 minutos, e tá pronto pro envase. Você pode usar outro sanitizante? É mais ou menos isso, né? Comenta aí, se você tem esse equipamento, se você tava interessado, se você acha que não vale a pena, vai ser legal trocar uma ideia com vocês aí, sobre mais um review de equipamentos. E aqui a gente não passa pano pra Kegland não, tá bom? Não se esqueça que você pode ser membro do canal, ajudar, apoiar aqui a produção de conteúdos, além disso, você recebe conteúdos exclusivos para apoiadores. É bem legal, tem link pra você ir no Apoia-se, ou você pode ir aqui no YouTube mesmo, clicar em Seja Membro. Isso vai fortalecer demais o conteúdo que você gosta de assistir. Tá bom? Um abraço, e boas brechas, boas lavações. É isso, é importante o barril estar sempre limpinho, pra você sempre encher ele. Falou!